Hey, honey! Tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Aproveitaram bastante nessas férias? Deu pra descansar um pouquinho? Eu posso dizer pra vocês que a tia aqui descansou bastante, eu estava precisando descansar, mas esse descanso já acabou. A gente precisa continuar, acabar as nossas férias e eu posso dizer pra vocês que a gente tem muita coisa pra estudar, mas eu estou aqui pra ajudar vocês e eu estou aqui também pra dizer que eu estou à disposição e também pra dar boas-vindas. A gente tá voltando com tudo, temos muita coisa pra estudar, então vamos logo correr porque a gente tem que continuar, né? Então, gente, a gente vai continuar nosso assunto, a gente já estudou sobre Cantible and Accountable Now, a gente já estudou sobre a questão do much, many, a gente já estudou do few, a few, little, a little, and today we're gonna finish. E hoje nós vamos terminar, ok? Nós vamos estudar sobre o some, sobre o any, sobre o no e sobre o none. Tá? Então, eu irei compartilhar com vocês a tela. Tá? Tá? Peraí. Aqui. Alright. Bem, babies, vocês lembram, antes da gente ficar de férias, a gente começou esse assunto, ok? A gente viu que Cantible Now são os substantivos que eu posso colocar no plural, plural, né? Aqueles substantivos que eu posso contar, e aí eu dei esse exemplo aqui, I have pen, eu tenho uma caneta, e eu posso falar, I have two pens, eu tenho duas canetas, ou seja, eu posso colocar no plural, certo? Eu ensinei pra vocês sobre a Cantible Now, que são já palavras, substantivos que eu não posso colocar no plural, e aí eu falei pra vocês que pode ser líquido, pode ser pó, pode ser uma palavra abstrata, enfim. Aí eu coloquei esse exemplo aqui, olha, aqui é uma palavra abstrata, né? Honey, give me some advice, me dá algum conselho, né? E aqui eu aproveitei pra falar pra vocês que o money, o dinheiro, ele não é contável, né? You have much money, você tem muito dinheiro. A gente não conta o dinheiro, a gente conta o valor do dinheiro, né? Eu posso falar one dollar, two dollars, e aí eu posso falar, né? Eu não falo um real, quer dizer, desculpa, eu não falo um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, eu não falo. Eu falo que eu tenho um real, eu falo que eu tenho dois reais, eu falo que eu tenho três reais, é isso que eu conto. Eu conto a cédula, né? Eu conto o valor, mas o dinheiro, essa é a palavra humana, eu não posso contar, tá? Bem, gente, aí eu falei pra vocês sobre o money, o much, o alorof eu não falei pra vocês, mas eu vou aproveitar pra falar agora, porque eu acredito que é capaz de vocês lerem alguma coisa e vocês olharem sobre isso e ficarem, cara, o que significa alorof e tal? Então, vamos lá, gente. Eu falei pra vocês que o money, ele vai significar muitos, muitas, o much vai significar muito, muita e o alorof, o que vai significar? O alorof vai significar os quatro, muito, muita, muitos, muitas, tá? O money eu falei pra vocês que eu uso em palavras, em, sorry, com palavras que eu posso contar, né? Contable, o much eu vou usar com palavras que eu não posso contar, o uncountable e alorof, já que tô aproveitando pra falar, alorof, quando é que eu vou usar? Eu vou usar pros dois, por isso que eu falei que ele tem os quatro significados. Eu posso usar pras palavras que são contáveis, contable, e eu posso usar pras palavras que são incontáveis, que é o uncountable. Gente, eu não sei se eu falei isso pra vocês, mas eu vou aproveitar pra falar aqui uma curiosidadezinha, que isso muito acontece com os nativos, enfim. O money e o much eu vou usar mais pra sentenças negativas e sentenças interrogativas. E o alorof eu vou usar pras quatro situações, mas na maioria das vezes eu vou usar ele mais pra sentenças afirmativas. Ah, teacher, então se eu usar o much e o many pra sentenças afirmativas, vai ter errado? Claro que não. Eu posso usar o much e o many pra sentenças afirmativas também, mas eles não usam muito. Eles usam mais o much e o many pra sentenças interrogativas e negativas. E eles deixam as sentenças afirmativas para o alorof. Tá bom? E aí tem um exemplo aqui, there aren't many apples in the fruits. a gente não tem muitas maçãs na geladeira, como eu botei aqui, sentenças negativas, sentenças interrogativas. How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Vocês estão vendo que mais sentenças negativas e interrogativas aqui, né? Com much, I don't drink much coffee, eu não bebo muito café. E aí a pergunta aqui, how much coffee do you put in my cup? Quanto de café você colocou na minha xícara? E eu aproveitei para falar essa sentença aqui, né? Don't work too much, que a palavra too much significa demais, né? Não trabalhe demais. E aí eu coloquei aqui o alorof nas sentenças afirmativas. I have a lot of friends on my Instagram. O que que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que eu tenho muitos amigos no meu Instagram. E olha esse outro exemplo aqui. She drinks a lot of coffee at the breakfast. Ela bebe muito café no café da manhã. Vocês estão vendo que aqui eu tô usando uma sentença, né? Uma frase que é uma palavra que é contável e serve para countable. E para uma palavra que é incontável, countable, que é o coffee, café que eu não posso contar, certo? Então eu posso usar para as duas, tanto para countable and uncountable. Teacher, eu posso usar o alorof em sentenças negativas e interrogativas? Posso também. Mas como eu falei, eles priorizam mais as sentenças afirmativas usando alorof e deixam as sentenças negativas e interrogativas para many e o much. Agora, assim, se você tá nos Estados Unidos, né? Se você tá falando com gringo e na hora você não sabe qual usar, se você vai usar o money ou o money já, se você vai usar o many, desculpa, gente, se você vai usar o many ou much, coloca um alorof aí, porque como eu falei para vocês logo no começo, que o alorof eu uso para as quatro situações, né? Para as três situações, afirmativa, negativa e interrogativa. Mas como eu falei, só se, no caso, você não souber na sentença negativa ou interrogativa, não sabe se você vai usar o much ou many, tá com fudida a cabeça. E aí você coloca um alorof aí, tá? Continuando. A gente estudou sobre few, a few, little and a little. Falei para vocês que few significa poucos, poucas, a few significa alguns, algumas, little significa pouco, pouca e a little significa um pouco, né? Few eu uso para sentenças com palavras que eu posso contar, né? Countable, a few também, countable, little eu usei para uncountable, palavras que eu não posso contar e a little também para palavras que eu não posso contar. Eu já expliquei sobre isso, tem a videoaula no YouTube sobre isso. Eu não vou parar agora aqui para explicar senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, continuando, que falta a gente terminar essa questão aí do some and know. Vocês já estão vendo aqui que eu posso usar tanto para countable and uncountable. Então, eu posso usar para palavras que eu posso contar e para palavras que eu também não posso contar. Vamos começar com o some. Gente, o some, o significado do some vai ser alguns, algum, alguns, alguma, algumas, um pouco de. Deu para anotar? Então, some vai ter o significado de algum, alguns, alguns, alguma, algumas, um pouco de, tá bom? O some a gente vai usar em sentenças afirmativas. Então, coloca aí. Sentenças afirmativas, eu vou usar o some. E aí eu coloquei esse exemplo aqui, ó. I would like some coffee. Eu gostaria de um pouco de café. Lembra que eu falei que significa um pouco de... Eu gostaria de um pouco de café. Vocês estão vendo aqui que o coffee, ele não é contável, né? Ele não é. Ele é uncountable. Lembra que eu falei que esses três aqui eu posso usar para qualquer um, tá? Aí eu coloquei um outro exemplo aqui. Here we have some books. Aqui nós temos alguns livros. Olha aqui. Aqui eu já posso contar. Deu para entender? Aí é que eu botei com o exemplo, com o significado de um pouco de alguns. Vamos ver o último. I have some... Gente, não era para estar esse S bem aqui. Deixa eu consertar para vocês, tá? I have some... No caso, eu estou falando aí. Eu tenho o quê? Cadê? Eu tenho algumas o quê? Moedas, tá? Eu tenho algumas moedas. Ok, gente? Então, já deu para perceber que eu posso usar tanto para coisas contábeis e para coisas incontáveis. E eu uso para sentenças afirmativas. Repetindo o significado algum, alguns, alguma, algumas, um pouco de. Mas, peraí. Teacher care, eu estou vendo uma pergunta aqui. Não é só para sentenças afirmativas? Pois então, gente. O some, eu também tenho uma exceção com ele. Qual seria? Que toda vez que você fizer uma pergunta aonde você está oferecendo algo, você vai usar o some. Então, toda vez que você for fazer uma pergunta aonde você está oferecendo algo... E está faltando mais um que agora eu não estou me recordando. É quando você está oferecendo algo e quando você está pedindo um favor. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Na apostila. Yeah. Quando você está pedindo um favor. É porque, gente, é tanta informação na cabeça que a gente estava me esquecendo. Quando você está oferecendo algo ou quando você está pedindo um favor, tá? Quando você está oferecendo algo ou pedindo um favor, você vai usar a palavra some. Olha esse exemplo aqui. O do you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? Eu estou oferecendo algo. Então, aí eu vou usar o some. Lembrando, eu só uso o some em perguntas quando eu estou oferecendo algo ou quando eu estou pedindo algum favor, tá? Agora, vamos para o an. Gente, o an vai ter o significado de quê? Alguns, algum, algum, alguns, alguma, algumas, nenhum e nenhuma, tá? Então, de novo, o significado de an vai ser algum, alguns, alguma, algumas, nenhum e nenhuma, tá bom? E quando é que eu vou usar o an? Eu vou usar o an para sentenças negativas e para sentenças interrogativas, tá bom? Então, coloque isso na cabeça de vocês que o an eu uso para sentenças negativas e para sentenças interrogativas. Olha esse exemplo aqui. Is there any juice in the fridge? Tem algum suco na geladeira? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, na sentença interrogativa eu uso o an, tá? E aí, olha só esse outro exemplo aqui. There isn't any juice in the fridge. Não tem nenhum suco na geladeira. Ou seja, sentenças negativas. Então, sentenças negativas e interrogativas eu vou usar o an, tá? Ó, não tem nenhum suco na geladeira. Ou não tem algum suco na geladeira. Enfim, a gente muda esse N. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Aproveitando para lembrar aqui. O N, ele é uma palavra positiva, tá? Como eu falei para vocês, é algum, alguns, alguma, algumas. Só que ele também tem um significado de nenhum, nenhuma. Porque quando ele vai para a sentença negativa, a gente tem que encaixar essa tradução, né? Então, a gente pega e fala, there isn't any juice in the fridge. A gente precisa encaixar. Então, vai ficar, não tem nenhum suco na geladeira. É a forma mais correta, é a forma correta que a gente traduz aqui na língua, na nossa língua, né? Na língua portuguesa. A gente não vai falar, não tem algum suco na geladeira, é muito difícil a gente falar assim. Eles falam dessa forma lá, se a gente for traduzir ao pé da letra. Mas, traduzindo para a nossa língua, a gente vai falar nenhum, nenhuma. Então, o N, ele se encaixa aí, tá? There isn't any juice in the fridge. Não tem nenhum suco na geladeira. Ok. Mas, querem? Teacher querem? Eu estou vendo aqui uma sentença afirmativa. Não vai me dizer que tem alguma exceção também para o N. Yeah, baby. Tem uma exceção também para o N. Enquanto eu tenho exceção para o SAM, que é numa sentença interrogativa, que é quando eu estou oferecendo algo, quando eu estou fazendo algum, pedindo algum favor, eu vou usar o SAM. E o N, eu uso também sentenças afirmativas, mas quando ele vier no sentido de qualquer. Então, vindo no sentido de qualquer, eu vou usar o N. Olha esse exemplo aqui. Take any CD you want. Pegue qualquer CD que você quiser. Deu para entender? Então, o N, ele só vai vir em sentenças afirmativas quando ele tiver significado de qualquer. Não tem o significado de qualquer, então é só sentenças negativas e interrogativas. Tá bom? Nós temos aqui o NO. O NO a gente vai usar numa frase negativa, né? Num sentido negativo. E ele vai ter o significado de não há nenhum e nenhuma. Tá? Olha esse exemplo aqui. There is no juice in the fridge. Não tem nenhum suco na geladeira. Isso que quer dizer. Teacher, é o mesmo significado daqui. There isn't. Né? Aqui tá. There isn't any juice in the fridge. Não tem nenhum suco na geladeira. E aqui também. Não tem nenhum suco na geladeira. Então, eu posso usar qualquer o... Yeah, baby. O que que acontece? Como eu falei para vocês, eu falei para vocês que o N, ela é uma palavra. Ela não é uma palavra no sentido negativo, né? Ela é uma palavra no sentido positivo. Porém, quando eu vou usar numa sentença negativa, eu preciso colocar o there isn't. Eu preciso colocar essa palavra na forma negativa, né? O verb to be na forma negativa. E eu coloco o N. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que o N não é uma palavra negativa. Agora, já o NO, não. A gente já sabe que com o NO, eu já tenho essa palavra negativa. É só você falar NO que eu já sei que é um sentido negativo. E no inglês, eu não posso ter duas palavras negativas numa frase. Não pode. Isso não pode acontecer. Aqui, eu coloquei... Porque aqui só tem uma. Que é o isn't. Tá? There isn't. Aqui só tem uma. E aí, eu coloco o N. Porque o N não é uma palavra no sentido negativo. Já o NO, não. O NO, ele já está no sentido negativo. Então, eu não posso colocar o verb to be aqui no caso is na forma negativa. Não posso. Por quê? Porque eu já tenho o NO que é a minha forma negativa. Por isso que eles têm os mesmos significados, tá bom? Só que como eu falei para vocês, se eu for usar o NO, né? Que eu vou usar a palavra NO. Vai ter... Se eu usar o N e o NO, eles vão ter o mesmo significado. Só que com o N, eu vou botar ali aquela sentença na forma negativa e aí eu vou usar o N. E o NO, eu vou colocar ali o verbo auxiliar na forma afirmativa e depois eu coloco o NO. Porque o NO que tem o sentido negativo, né? E já no N, eu coloco ali o verbo auxiliar na forma negativa e depois eu coloco o N, tá? Repetindo. No inglês, eu não posso usar duas palavras negativas. E o NO, ele já é negativo. Ok, gente? Ele já é negativo. Então, assim... O que eu quero falar para vocês? O NO, ele já é... Recapitulando. O N, ele é uma palavra positiva, certo? E o NO é uma palavra negativa. Por isso que aqui, o N, eu preciso colocar o verbo auxiliar na forma negativa, né? E depois colocar o N. E aqui no NO, eu não preciso colocar o verbo auxiliar na forma negativa. Porque o NO já me diz que a minha sentença está na forma negativa. Que a minha frase, ela é uma negação. Tá bom? Aqui, ó... There is no juice in the fridge. Não tem nenhum suco na geladeira. E aqui, there isn't any juice in the fridge. Não tem nenhum suco na geladeira. Teacher, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui eu botei que o isn't, né? Mas, se eu fosse colocar assim, não tem... Deixa eu pensar, deixa eu pensar aqui... Não tem, não tem... Yeah! Fica por enquanto... No caso, se fosse plural, né? Se fosse plural, aqui tá there isn't. Mas se fosse plural, seria there aren't, né? No caso, ficaria there aren't any... E aí, o resto da frase, né? Não tem nenhum... Sei lá... Livros aqui. E aí, você colocaria... There aren't any books here in my bedroom. Não tem nenhum livro no meu quarto. E aqui, ficaria... No caso, eu quero falar que não tem nenhum livro no meu quarto. Ficaria there are no... Aí, books... O resto da frase, tá bom? Bem, gente... Pra cá. Vamos pra cá. Agora, pra terminar. O que seria o non? Gente, o non... Ele também vai ter o significado de nenhum e nenhuma, tá? Ele vem numa frase no sentido negativo. Que nem o no aqui, né? Ele vem no sentido negativo. Mas qual é a diferença do no e com o non? É que o non a gente vai usar sem o substantivo. Tá? Que a gente só vai responder. Por exemplo, se alguém perguntar assim... Quero que eu tenha algum dinheiro. E eu não quero responder. Eu não tenho nenhum dinheiro aqui. Eu só quero responder. Eu não tenho nenhum. Ou seja, vocês estão vendo que eu não tô botando a palavra dinheiro, que é o substantivo da frase, né? Eu não tô colocando a palavra dinheiro. Só tô falando. Eu não tenho nenhum aqui. I have none. E aí, é quando a gente vai usar o none, tá bom? Então, o none a gente usa pra ser o substantivo. E na maioria das vezes, ele vem pra responder esse tipo de perguntas aqui. De how many e how much. Aí, nós temos aqui... How many restaurants are there in this area? Quantos restaurantes nós temos aqui nessa área, né? E aí, a pessoa respondeu... There are... Não. Não temos o quê? Nenhum. Deu pra entender? Eu não queria dizer aqui. Não temos nenhum restaurante nessa área. Que eu não queria responder dessa forma. Aqui. How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? E aí, a pessoa pegou e respondeu... I have none. Eu não tenho nenhum. Agora, se eu quisesse responder... Eu não tenho nenhum dinheiro. Aí, eu posso responder tanto com o N, tanto com o no. Vamos primeiro com o no. Eu vou dizer, no caso... I, o quê? Have... No. E aí, eu preciso botar o substantivo. Que é o quê? Money. Deu pra entender? Olha só. Aqui, no... Aqui, eu botei... I have none. Vocês estão vendo que eu não botei o substantivo. Eu só falei, eu não tenho nenhum. Agora, eu quero dizer, eu não tenho nenhum dinheiro. Eu já coloquei aqui, ó. Depois do no, né? Eu coloquei o money. Aqui vem um substantivo. Então, por vir um substantivo, eu preciso botar a palavra no e não o none. E se eu quiser responder com N, como é que vai ficar? Aí, a gente vai botar o quê, gente? Deixa eu botar bem aqui. Vai ficar... I don't have... I don't have any money. Então, vai ficar... Olha aqui. A gente vai ter o verbo auxiliar, né? Que é o duplo, que é uma sentença no simple present. E quando a gente passa o simple present por uma forma negativa, a gente precisa do verbo auxiliar. Então, I don't, né? Que é o verbo auxiliar do mais o not, né? I don't have... O quê? Any money. Deu pra entender, gente? Olha só. Os dois aqui, eu botei o substantivo. Então, como eu vou usar o substantivo, eu posso responder tanto com no ou tanto com N. Lembrando que com no aqui, né? O verbo auxiliar, ele não precisa estar na forma afirmativa. Ele não precisa estar na forma negativa. Enquanto que com N aqui, eu tenho que ter o verbo auxiliar na forma negativa. Porque o N é uma palavra positiva, tá? E o no, que é no sentido negativo a palavra, tá? Então, eu posso responder ou dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Responder de botar pra cá. Opa. Yeah. Vai ficar aqui, então. Pronto. Então, responder dessa forma aqui, I have none, é porque eu não preciso usar o substantivo, tá? Não usando o substantivo, aí eu uso o none, tá bom? Gente, então aqui terminou a nossa aula sobre countable and uncountable now. Terminou literalmente. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem, tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Não é um assunto difícil. Essa aula, ela tá gravada. Então, qualquer dúvida, é só voltar a aula, tá? E ir fazendo as anotações. Mas, mesmo voltando a aula e não estiver entendendo, aí você me procura que a gente tira essa dúvida aí, tá bom? Gente, então é isso. Até a próxima aula. A próxima aula já vai ser ao vivo, né? Vai ser online. Então, assim, se tiver alguma dúvida, já deixa pra próxima aula também, porque aí a gente conversa tudinho, tá bom? Então, é isso, meus amores. Fique com Deus e até a próxima aula. Beijo.